E aí galerinha, dando banho no bichinho aí, quase pronto já. Vai girar ozinho, passar o rombro nele e fica bom demais, hein? Tá bonito, tá cheiroso, tá brilhoso. Né, Matheus? Matheus Carvalho lá de Salvador aí, tá perguntando sobre a higienização do veículo aí, então já fiz um vídeo anterior que vai dar mais essa aí. Tá bom, barulhão, hein? E as escovas ali, pra arrumar os escovas aí. Olha o outro aqui. E olha o capuzo. Caiu. Caiu, não pode. Então, galera, é isso aí, ó. O veículo tem que estar sempre minimizado. Cuidadinho, vim, 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 tá? Vai ficar bonito. Vambora, então? Vai trabalhar. Vou engatar a carreta lá. E viagem. A higienização por fora aí, a empresa banca, viu? Agora, por dentro, isso tem que se virar. Para achar a carreta aí, esse ladinho, esse ladinho de carreta ali. A carreta já tem que fazer os ataques. Não é o engenho aqui, não, se ela for parar ali, está lá para o recano. Aqui, o JC. O que que você viu? Ah. Eu encosto lá quem que engata. Eu tenho que viajar, óbvio. Tá, vamos lá. Engraçar o litamento ali. E aí, óbvio, 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 óbvio. Agora, vamos lá, talvez. Vamos lá, talvez,юсь. Vamos lá, beadinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL